Opa galerinha, tamo aqui de novo no Resident Evil 3 Nemesis Lembrando que nosso primeiro episódio aqui já saiu Tá aí, o Resident Evil quer sair na terça e na quinta Acho que volta às sete horas Saiu o primeiro episódio no domingo Hoje é o que? O que é terça? É, tá saindo, olha Hum Eu fui naquele episódio lá de baixo já Agora eu vou aqui por cima É pro não, por cima Tem coisa, tem não Lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreva aí Deixe seu like aí Curta, comenta, compartilha Ele vai quebrar, não vai? Ah, aquele negocinho acho que é aqui Toma Ah, eu costumo usar o Start Hum Vê, bota, salve, salve, trai Lembrando que o jogo É bem intuitivo Em relação a alguns itens Vocês lembram que eu peguei O querosene e aquele negocinho E eu fundi e fiz o isqueiro E eu usei ele pra poder abrir aqui Aqui tem coisa, será? Ah Fazer vinha vermelha Eu devia ter juntado com a Verde Dá pra juntar agora? Hum Não Tem que ser uma verde, uma vermelha E acho que tem uma amarela, sei lá A gente já abriu, né? A gente tocou fogo nas cordinhas que tinha aqui Se eu não me engano, agora Acho que o isqueiro a gente vai precisar mais dele, não Hum Tem cachorro aqui Me Ah, é? Opa Tô errado Morre Ai De mim O cachorro satanás Caramba, esse cachorro não morre não, é? Um bicho pegando fogo no Num red hair Acho que aqui é um save Não lembro Acho que tem que eu joguei, viu? Muito tempo É É Aqui, ó Munição e o save Vai precisar mais Vou pegar o quê? Aqui Vaca 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 Olha aqui Vamos ver Ela começa aqui Ó, pra ser Hum Ah, eu fiz outra coisa Foi de lança-granada Não queria de lança-granada Ah Fiz errado Não era pra fazer lança-granada Nem tem lança-granada Ih, tá bom Pera Vou pegar o bichinho do save, né? Então vai dar uma zica E qual é que eu tenho a fita? Vou salvar, né, tio? É Saiu do armazém e vai pro beco Cara, eu perdi munição, mano Ah, que droga Ai Pra cá, né? Vou fazer muito tempo de escopeta E fiz de lança-lança-scopeta Granada Sei lá o que tem agora Então vou correr pra cá Tem uma portinha Opa Acho que eu não consigo entrar, né? É Tá vermelha porque eu não posso entrar Hum Rapazes da H-C Já? É É Não me engano Parece alguém Um boladão aqui Pegou o bichão Porra O que aconteceu? O que aconteceu? Na H-C Na H-C Na H-C Claro Oxe, como é que eu vou lutar com essa porra? Hero Oxe Ainda pergunta Lutar Hum Eu só não posso encostar muito na coisa, né? Pega tudo rápido, mulher O bichão tá ali atrás, já Ai, ai, ai Ai, ai, ai Lá, vamos surtear a gema Tem coisa, será? Tem que ter munição Ah, não tô com o negocinho pra dar save Tem coisa, será? Tô sempre apertando o botão pra gente pause Tem uma portinha Aí já apareceu o bichão Eu vou guardar a metralhadora pra voltar contra ele Acho que lá no futuro a gente vai voltar contra ele Ah Vai Ah Eu vou morrer Vai Combina aqui os poios Paiu todo mundo aqui E... opa É, muito papelada mesmo Tem bala de 12 Tá tudo coisadinho aqui Tem coisa, será? Tem mais nada aqui não Aqui tem um negócio Não? Gema azul, por que agora é essa preula? Não Eu não sei não Eita, o Nemesis tá saindo Tá batendo o portão lá Ai, pirala Caramba Caramba, não tem gente, viu? Aproveitar pra ver que tem aqui dentro também E... 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 Toma Vai dedar da hora Vou dar com a escopeta aqui por enquanto Acho que tem coisa aqui, ó Tá brilhando Tem alguma coisa aqui? Um acidente aqui Não tem nada Aqui também não tem Eu tenho uma armadura aqui na delegacia O bichão já saiu de lá Acho que precisa do isqueiro de novo Hum, não combinando não Agora eu vou tomar um susto da peste Aqui, viu Eu sei que ainda menos vai entrar aqui E quebrar tudo O zumbi sumiu Hum, eu usei os verdes em tudo Ah Até pego não Caramba Hum, achei que o bichão vem agora, mano Mentira Mentira Ah, tem mais água aqui pra cima Graça desses negocinhos, viu Entrando na porta Tem coisa A bala caiu lá embaixo Toma, quando chegar bem pertinho Fiz medo Fiz medo pra cima Me acertar a cabeça Ah, a portinha tá Do outro lado Já veio com isso aqui, hein Eita, o bichão tá chegando Rapaz Ai, 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 ai O bichão tá vindo Mano, pra criança aqui da rameta Que só, mano Cedaço Opa, tem coisa aqui no chão Não Do escritório, mano Ah, agora Agora lascou Chega a descer a escada Tô achando que ali é a escada agora Se não me engano Ele vai passar lá embaixo Quando descer a escada Se me falha da memória É isso aí Não me assuste E agora Tem um vida Tem um canela Dá pra correr Tirei no pé dele Sem querer Queria tirar na cabeça Não, retirei nos pés Ai, eu tô sem coisa Pra salvar Opa Hum, eu não tenho Como salvar Aqui Tem sim Pega logo Ai Ré Só isso aqui Ai, pronto Vou dar aquele save Já bateu Os nossos 20 minutinhos Já Não foi o Nemez Que apareceu agora Mas já ele aparece No próximo episódio Que a gente Tem que correr dele Eu quero salvar Eu quero salvar, né Então galera Vamos ver Esse episódio Por aqui Se vocês tenham gostado A gente saiu do Beco A gente foi pra O quartel O quartel escuro Sabe, né No escuro É que vem um bichão Então Se você gostou Nosso episódio A gente viu Três Nemezes Não esqueça De curtir Comentar E compartilhar E nos veremos Nos próximos episódios Valeu Tchau